Real Madrid encara as quartas de final da Liga dos Campeões. O time bateu o Chelsea nas oitavas com uma virada incrível comandada por N11 em pleno Stamford Bridge. O adversário dessas quartas de final é o Villarreal e não pensem que é uma super zebra, porque esse time tem futebol e eles bateram o Manchester City por 2x1 nas oitavas. Senhoras e senhores, então Santiago Bernabéu é o palco dessa decisão. O primeiro jogo é por aqui, o segundo é claro no estádio do Villarreal. A gente tem N11 no ataque inspiradíssimo ao lado do Vini Júnior e do Rodrigo. É o trio que a gente sempre comenta e vocês sempre comentam aqui também. É o ideal para o time, é onde o N11 joga melhor e o Real Madrid consegue os seus melhores resultados. Foi assim contra o Chelsea, o Raman Stamford Bridge com os dois gols do N11 virando o jogo. Detona aí no like e bora bater os mil novamente. Essa série está incrível. Na reata final da sétima temporada, mais de 60 episódios e muita emoção ainda para acontecer. Será que ele um dia vai ser o Bola de Ouro? Vai ser o melhor do mundo? Boa garoto, boa! Essa chuteira deu muita sorte no outro episódio, a gente está mantendo ela. Autoriza o árbitro Real Madrid versus Vila Real. Emoções fortes nas quartas de final da Champions League. Aí já tem uma boa descida na direita com o Rodrigo. Cruzou essa para o Vini, a sobra o N11. E estava chegando o zagueiro corta. Começou bem o Real. Aí tentativa de drible. Ah, mano, chegou muito atrasado no lance. O Nath é um bom Real. Estamos jogando no nível insano, mais difícil que isso, o impossível. Real Madrid vai tocando bola ali pela direita do nosso ataque, mas na parte defensiva, né? A direita que a gente ataca. E vem bola aí para o N11. Dominou e já vem. Já tenta passar aí o Guerra até em cima. Ele vai à linha de fundo. Opa, opa, opa. O Juizão não marca qualquer coisa não, hein? Vai ter que quebrar a perna do N11 para ele dar alguma falta. Show a Mene. Volta a jogada novamente. Aí na direita está o Rodrigo. Vamos pedir e tocar. A marcação está em cima. Agarra ali e não consegue. Tem falta. Agora ele deu. O N11 já bate rapidinho no Rodrigo. Estou na passagem, Rodrigão. Meteu essa. Toma ali, bola na área. Toma ali, bola na frente. Ele limpa, achou espaço, solta a pancada. Tem esse canteio para o Real Madrid. Galera aí no São Diago Bernabéu ainda está meio no susto, né? O time não está jogando bem e vai acabando o primeiro tempo. Vem bola com o Valverde. Cruzamento perfeito. O N11 sobe e testa. Gol do Real Madrid. É dele. N11. A fera aqui na fase de grupos marcou apenas um gol e seis jogos. Nardi mata, mata, meu irmão. Já meteu dois contra o Chelsea. Vai fazendo mais um contra o Villarreal. Vila Real pressionando, mas perderam a bola. O Rodrigo já aciona aí o N11. Vamos esperar. Boa. Momento certo para o toque. Rodrigo volta, N11 dispara. Aí o lateral direito lançou. N11. Linha de fundo. Vai tentar alguma coisa. A marcação está ali. Vamos para cima. Limpo. Ah, cara. Ele foi bem. Ele foi bem demais. Casemiro reclama, reclama muito dessa falta. Mas realmente ele chegou, né? Deslocou e o jogador do Villarreal. Olha a chance que eles têm. E é o veteraníssimo Cavani. Bateu em cima da barreira. Sobra ali. A gente ficou meio travado na marcação. Vamos voltar aqui também para ajudar. Tem o tapa. Tem tabela. Lozano. Vai tentar o chute. N11. Vini. Tem três, né? Vamos dar um espaço que senão dá falta de ataque. E é o que eles vão dar. Falta aí para o Villarreal. Tocaram rapidinho. Vamos, N11. Tentou. Atropelou de novo. E vai pintar cartão, hein? Ih, clima pegou. Clima pegou. Quarta de final. É isso aí, meu irmão. Maluco partir para cima do N11. A gente também foi bem enjoado, né? Tentamos tirar na marra. Deu uma empurrada ali com o ombro. E o juizão já chegou marcando. É mais uma falta perigosa. O Cavani de novo. Vamos pular barreira. Cavani bate muito mal, né, cara? Bate baixinha. Opa, pegou agora na bola. Agora o N11 foi na bola. Ih, olha o passe errado ali. Deixaram o Villarreal na cara do gol. Cortou a sensacional. Espetacular o goleiro do Real. Nosso time está tão retrancado que a escanteia e o N11 estava aqui na defesa. Ele recupera e só vem. E só vem que tem contra. Contra-ataque vai, mano. Cadê o resto do time? Esticou ela no Rodrigo. Não chegou. Só vem que tem contra-ataque do Real. Já nos acréscimos da partida. Se fizer 2x0, mano, ia ficar espetacular. Mas aí, olha o que ele fez. O cara perdeu a bola e ainda acionou o contra-ataque com o Cavani. Tem jogada com o Lozano. Olha o Rie pediu, recebeu. Já tocou para o meio. Valverde rasga. Real Madrid vence N11. Haha, mano, a gente joga por um empate. Se liga como está acontecendo essas quartas de final. Liverpool 1x0 no Rangers. Atlético de Madrid e Atalanta 0x0. E o PSG empatou em pleno Parque dos Príncipes com a Inter de Milão. 1x1. Adquirimos a liderança há um bom tempo e eu estava moscando, velho. Vamos pegar uma outra parada que seria bem bom. Espírito guerreiro, né? Que permite que os jogadores se saiam melhor sob pressão, cansaço e outras adversidades. Aquele cara que vai render até o último segundo melhor ainda. La Romareda, o estádio do Real Zaragoza. Vamos buscar a vitória para tentar ainda sonhar com a La Liga. Dois pontos do Atlético de Madrid e a 2 à frente do Barcelona. N11, escapou ali, vem trazendo essa. Vamos tocar na direita. O domínio ali é do Vinícius Tobias, dele para o Rodrigo. Tocou bem atrás, hein, Rodrigo? Acerta esse passe na frente, irmão. Vamos de tabela. Passou. Ele levantou ela para o Vinícius Júnior. Vai sobrar para o N11. Olha o zagueiro tentando. A gente quase pega. Falta ali. Deu vantagem. Falta em cima do Camavinga, me parece. Tabela acontece. O Nacho toca do Vini para o N11. Vai limpar. Ui, ficou na saudade arriscada ali, moleque. A pancada. A gente estava sem posição no corpo ali para ajeitar o chute. Mas se liga. Veio quente e levou para casa. N11 passa igual tratou. Falta para o Real Zaragoza. Bola na área ali. Passou por todo mundo. Que isso, defesa. Ainda bem que o ataque deles falharam miseravelmente. Tem bola para o contra-ataque. Vem comigo, Valverde. Toma essa. Já meteu ele e bola para o Rodrigo. E está nas costas o Luiz Lopes. O Rodrigo chega cruzando. A bola era boa. Mas o goleiro foi esperto e antecipou. Boa, garoto. Boa, garoto. Um bolão para o Vini Júnior. Golaço. Gol do Real Madrid. É dele. Vini, o malvadeza. Na assistência do N11. O moleque está jogando miseravelmente no estilo que ele sempre quis e jogou em outros times. Naquele esquema, né, cara? A assistência, espaço para gol direto. Mas também fazendo os seus. Ele está ali, ó. Dessa vez nada fominha. E que golaço do Vini. Bola aí nas mãos do Cortuá. Já sai rápido o Real Madrid mantendo o sonho do título da La Liga. Aqui N11. Vini novamente se entendendo muito bem. Obrigado, N11. Pediu bola na linha de fundo. Vai fazer. Tocou para o meio da área. E a gente estava procurando o cubo. O goleiro veio protegendo. E quase que essa bola vai no gol. É escanteio. Tem bola. Tem daquelas, daquelas que a gente adora. Primeiro pá. Aí não, velho. Muito fechado. Reloginho já vai batendo 40 minutos do segundo tempo. Real Zaragoza ainda insiste. Buscam de qualquer maneira. Ao menos um pontinho. E a gente está esperto para o contra-ataque. Aparece, irmão. Vamos lá. Valverde e o Vini. Passa de lá o Vini. Ele foi para cá. O Vini não decide para onde vai. Mas a gente consegue o passe. Tem bola na ponta. N11. Pediu. Recebeu. É agora para fazer. Preparou. Rolou para o Vini. Furou o Vini Júnior. Furou literalmente. Ele passou batido. Não acerta a bola. Aí vai acabar o jogo. Real Zaragoza foi um adversário difícil. Mas a gente merecia realmente a vitória. N11. N11. Vini Júnior decidindo. Três daisima terceira rodada. O Barcelona venceu o Leganes por 1x0. Mas a gente está secando o mesmo. É o Atlético de Madrid que tomou 2 do Girona. Girona em casa não tomou medo. A gente acaba de assumir a liderança em bola de vez do campeonato. 7-1 Real. 7-0 Atlético. 6-9 Barcelona. Senhoras e senhores. Falamos ao vivo do jogo da volta. Quarta de final. Estádio De La Cerâmica. Liga dos Campeões. Vila Real versus Real. Real Madrid. Ah. O empate já nos favorece. N11 fez 1x0 no primeiro jogo. E com a liderança da La Liga. O time está mais motivado aqui na Champions. Bola já está rolando. Vila Real já vem na pressão ali. Cavalo. Uma falta na entrada da área. Mas o Lozano tentou bater rápido. Sobrou para o Cavani. Bateu. Segura firme. Porto A na parada. É o terror dos atacantes adversários. Tem bola para o N11. Veio na fogueira. Ih cara. Não dá cartão. A gente já está pendurado. Já está pendurado o N11. Em tese nossa sorte. O Militão fez uma falta na sequência. E o Juizão acabou não nos dando cartão. E é uma bola muito perigosa com o Cavani. Ele bateu muito mal as duas faltas que teve no último jogo. Dessa vez deu mais pressão. Bola bate na barreira e é escanteio. Olha só. Tinha endereço. Já tem cobrança. Bola vai pingando. Sobrando o Estupiã. Não chegou o Tony Kroashira. E olha o N11 para ligar o modo turbo. Ah, veio. Oh, mano do céu. Era tanta ansiedade para disparar ali que eu acabei saindo com bola e tudo. E vamos voltar para ajudar. Tem que estar para na frente. Tem que tomar cuidado, mano. Pendurado. Se a gente tomar mais um ali, fica fora. Olha o Cortua. Cortua do céu. Cortua do céu. A gente está na Liga dos Campeões Faz. Isso não, cara. Quer me matar do coração. Olha o que ele fez. Ele deu um carrinho do nada. E o Camisa Nobby com um gol aberto. Inacreditável o futebol clube. Chutão do Cortua. N11 escora. Aí Camavinga. Tentou. Voltou ainda com o Nátio. Nátio esticou lá no David Neres. N11 pede. Boa, David. Valeu o esforço aí do Brazuca. N11 tenta achar espaço. Marcação está em cima. Rodrigo pede o passe. Tem bola no Nátio. Do Nátio para o N11 vai tentar espaço para chutar. O Cavani saiu lá do ataque para desarmar a gente aqui. Mais uma bola na área. E gol do Cavani. Edinson Cavani. Gol do Uruguai. O capitão do Vila Real. Deve estar com mais de 40 anos de idade. Mas ele segue um artilheiro. Vila Real em casa sempre é um perigo. Eles empatam no agregado. A gente vai ter que sair dessa retranca. O time está muito defensivo desde o primeiro lance. Vamos ver o que o Ancelotti vai dizer para o nosso time. Parece que ele já mandou adiantar as linhas. Está descendo mais ali. O Nátio Morreal, nosso lateral esquerdo. Ele já desce, ele já cruza. A bola não acende. Sobrou N11 na trave. Sensacional N11. Que cacetada foi essa. Se safa por pouco o submarino amarelo. Vamos seguir fortalecendo aí no ataque. Se o Real jogar ofensivo, cara. Aí a gente fica com muito mais possibilidades de empatar o jogo. Boa. Tem tapa, Neres. É contigo, David Neres. Já vai limpando. No Nátio. O N11 corre para a área. O Nátio demora a cruzar. Volta aí a defesa com o Camavinga. Ele viu o N11. Dominou. Olhou. Comandou, desviou, entrou. A área na frente. Gol do Real Madrid. É dele, é da fera, é do monstro, é do malvadão. N11. Arriscou de longe. O goleiro já estava caindo para pegar. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Ou melhor, tinha um zagueiro. E ele desviou. E ele tirou. E ele balançou a rede para a gente. Jogão até aqui, hein, mano. Jogaço de Liga dos Campeões. Estupiã vem para cima. O Villarreal ainda tenta mais uma jogada. 45 minutos daqui a pouco. E vai ter um diacréscimo. Fizão já assinala ali. Opa, Cavani errou. Passe. Toque manda. Toque manda. Vai acabar fim do primeiro tempo. N11 novamente balançando a rede. Mas Villarreal, bola do Cavani para o dia que perdeu um gol inacreditável. Era para o Submarino estar vencendo por 2x1. Ele perdeu numa falha do Courtois lá no início do jogo. Real Madrid vem. N11. Ia ser um passe lindo. Mas acabou dando contra-ataque. Cavani parou. Não cortou. Cara, cara com o nosso paredão. E o Real Madrid, cara. A gente não passava nada. Eu estava secando de uma forma que ia dar um problemão para a gente se essa bola entrasse. Bola na área. Aí desviou. Cavani busca. Bate para o gol. Bate para fora. Calma, vinga. Aí trabalha ela com o Mendy. Entrou no lugar do Nath. O Monreal. Aqui o N11. Para tentar segurar ela. Dois marcando. Rasgaram. Sobrou. Mendy N11. Vai limpar. Limpou bonito. Prepara que vem o chumbo grosso. Limpou de novo. Falta nele. Falta para o Real Madrid. Quem sabe a virada. Ergue o braço. Juizão. Com gol salvador de N11. O Real Madrid se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões. E que fase a gente está vivendo nessa liga. O Liverpool também se classificou. 2x1 no Rangers. O Atlético de Madrid 2x0 na Atalanta. E o PSG nos gols feitos fora. Está eliminado pela Inter de Milão. E agora vamos encarar o Leganês. Mais um jogo reto. Final da La Liga. Dessa vez para segurar a liderança. A 1 pontinho do Atlético. E a 2 do Barcelona. Segundo tempo já. Está com 10 minutos. E até agora o time não chegou. Quem sabe nessa bola enfiada. O Vini que estava dando o passe. A gente tem lateral ofensivo. O time estava muito apático ali. Parece que está cansado. E olha o lateral que me mandam. Outra bola. Mendy enfiou essa no Vini. Calcanharzinho. Era a tentativa. Volta novamente. Vini para o N11. Agora arrisca. Capricha. Vai garoto. Vai garoto. Pancada ali. Goleiro buscou. Vamos pedir uma bola curta aqui. Casemiro. É isso aí. É nessa pegada. A N11 tocou no Balverde. Tem espaço. Ele volta. E o chute vem. E o goleiro espalma para escanteio. Vai bola. Bola curta. Ainda segue no ataque. O Real Madrid tentando. O N11 pede. Recebeu. Mal. 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 Ascensio. Toca nos pés. O marcador do Leganês. E olha onde vem o Real Madrid para buscar a jogada com o N11. Tabela com o Chouamene. Eita, Vini. Aí não, Vini. Oh, caramba. Opa. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Quase deu. Vamos lá, Chouamene. E toca. Olha o Vini pedindo. Toma. Lebo. Olha o cruzamento. É agora. É agora. Prepara, moleque. Vai fazer o gol. Caiu. Pediu o penalti. Ele não deu. A gente tava com o chute armado. Hoje o esladrão. E esse pênalti pode ter definido a La Liga contra a gente. Olha aí o momento do toque no N11. Vamos ver nessa câmera por trás a hora que ele carrega. A gente vem trazendo e tal. Demos o corte para limpar. Aí vieram dois, ó. Vieram dois. Olha esse pé, cara. Olha esse pé aí do camisa 26. Ele já veio torcendo o do N11, ó. Virou o pé. Ele seguiu no lance. Caiu. Foi empurrado. O juiz não dá nada. Tem de jogo. 0x0. O Real Madrid na bronca pelo pênalti não dado aí no N11. E a gente tropeça em pleno Santiago Bernabeu. Time cansado da Liga dos Campeões, né? Secar, secar. Arrissecar de novo é o que nos resta. Vamos lá. O primeiro jogo. O Atlético de Madrid-Barcelona. Ih, o Barcelona venceu. O Sassuna 2x0. E o Atlético de Madrid goleou. Raio Valecano 4x1. Caímos, cara. Caímos para a segunda posição. Estamos à frente do Barça no saldo de gols. E há um pontinho do Atlético de Madrid. Que campeonato é esse? E o Vila Real era o quinto colocado, né? Mostra a dificuldade que foi jogar contra eles lá na Champions. Mas o Leganês é o décimo nono. É o penúltimo. E a gente não venceu. Vamos que no próximo episódio já temos o adversário aí para as semifinais da Champions. É a Inter de Milão. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.